E o Brasil pode não estar mais sozinho, viu? O presidente da França, Emmanuel Macron, discursou na Assembleia Geral da ONU e defendeu a inclusão do Brasil como integrante permanente do Conselho de Segurança. O líder francês propôs a expansão do órgão e afirmou que Japão e Alemanha também devem ganhar uma cadeira fixa no comitê. Atualmente, os cinco integrantes permanentes do Conselho de Segurança da ONU são os Estados Unidos, a Rússia, China, França e o Reino Unido. Esses países têm direito a veto em todas as votações. Além de mencionar o aumento de integrantes no Conselho de Segurança, o Macron também defendeu o fim do veto em casos de crimes em massa, como o exemplo mais importante, talvez, hoje em dia, a guerra no leste europeu e o conflito no Oriente Médio. Dois exemplos, inclusive. Vou voltar com a Maria, que está acompanhando muito de perto, embora não tão de perto, pela internet, nos livros, na história. Né, Maria? É muito importante que haja, na sua opinião também, esse apoio de um integrante permanente do Conselho de Segurança da ONU, porque o Conselho, gente, tem 15 membros. Cinco são esses membros permanentes com direito de veto. Ainda que tenta-se aprovar uma resolução em que 14 apoiam, se um desses cinco membros permanentes com direito a veto vetam, não interessa os 14 que apoiaram, né? E vamos pensar aqui, quem são esses cinco membros? Temos China, Rússia, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. Desses cinco, China e Estados Unidos já não vão concordar nas resoluções. Rússia também. Então, aí você tem um impasse, de fato, que traz para o ostracismo todo o aparato multilateral, que são essas organizações internacionais, que surgiram justamente no contexto pós Segunda Guerra Mundial, para que não se repetisse a escalada de violência internacional que a gente viu na metade do século XX, na metade do início do século XX, que assolou milhões de vidas. Então, o que está acontecendo? É digno de se refletir, de colocar a mão na cabeça e falar, opa, onde foi que errou? O projeto da humanidade deu errado onde, né? E aí, o que eu quero dizer é justamente essa questão de incluir, né? Essa bandeira de incluir o Brasil como membro do Conselho de Segurança. O próprio presidente Lula, discursando no púlpito da Assembleia, falou para tentar integrar justamente esse sub-global, algum país da América Latina, na representatividade desse Conselho de Segurança. Lembrando... Gente, eu sempre quero... Eu estou querendo falar uma coisa aqui, mas eu estou só esquecendo. Mas, enfim, vai vir. Mas é isso. Eu acho que é preciso justamente... Ah, lembrei. Tem um professor de geopolítica que sempre fala que os países buscam maximizar o seu poder. E, diante dessa lógica, a gente já tem uma divergência aí justamente com a definição do multilateralismo, que é o que eu estava explicando. São essas organizações que surgiram no pós Segunda Guerra Mundial. Porém, eu acho que é preciso que haja um bom senso, que o bom senso prevaleça. Foi o que a Luana falou. Que tenhamos líderes de Estado que possam pensar num bem comum maior para justamente... Ok, vamos abrir mão de uma pequena fração aqui para pensar na estabilidade internacional. Como eu disse, a gente está num ano de extremo conflito, que eu acredito que esses atos violentos, eles vão ampliar. Não são só atos violentos internacionais, são atos violentos domésticos. Os próprios países, fruto muito, muito, em grande parte da polarização, estão sofrendo violências, violência política, violência entre uns e outros, a intolerância de opiniões. Isso está repercutindo também no modelo internacional. Então, é importante ver o presidente Macron se posicionar. Gostaria de ver também se ele iria conseguir fazer o puxadinho de trazer os demais membros do Conselho de Segurança para fazer coro. Aí o presidente Macron acho que vai ser bem difícil. Trazendo até para a nossa política interna, já que você começou esse processo, Maria, desde o início desse governo agora do Lula, do Lula 3, havia uma bandeira muito importante, que era trazer o Brasil de volta para esse protagonismo internacional. E aí, sem falar de candidato A, candidato B, esquerda, direita, desde esse ocário, preciso te ouvir sobre isso, cientista político. Sem pensar em quem está no governo, esse apoio agora do Macron para a entrada efetiva do Brasil com um assento permanente é sinal de que está dando certo essa política de levar o Brasil, de projetar o Brasil mais uma vez para o cenário internacional? Lívia, eu acho que tem um ponto bem importante aí, aí eu vou pegar até essa fala do presidente Lula na ONU. O Brasil não é um gigante diplomático, todos os outros países têm consciência disso, mas o Brasil tem um protagonismo, sim, na pauta ambiental. E eu acredito que quando o Macron faz essa fala dizendo que a ONU tem que olhar para essa nova forma geopolítica, ele está de olho nessa questão ambiental que o Brasil é protagonista. Eu vejo com muito receio quando o presidente Lula dá opiniões sobre a guerra no Oriente Médio, sobre a guerra da Ucrânia, porque não são guerras que nós estamos diretamente ligados. Ok, tem ali as consequências para o Brasil, mas o Brasil quer se tornar uma referência do sul global. Aqui, sim, nós somos o maior país, nós temos a nossa liderança. O Itamaraty já se posicionou algumas vezes em relação à guerra no Oriente Médio, à guerra da Ucrânia. A gente até questionou alguns posicionamentos do presidente Lula, agora, quando ele chegou lá na ONU, ele mudou essa posição dele. Mas se tem um ponto que o Brasil pode ser referência mundial e pode ser uma referência de liderança geopolítica, é na pauta ambiental. É nisso que a gente tem que focar, é nisso que o presidente Lula tem que focar quando ele vai lá para fora. E foi uma das minhas críticas em relação a esse discurso dele. A gente está sofrendo com queimadas, ele tem ignorado isso, tem ignorado as relações com os nossos vizinhos, principalmente com a Venezuela. São nessas pautas que a gente tem que tentar ter destaque. E não em pautas como guerra no Oriente Médio. Ok, o Itamaraty tem que se posicionar, o presidente tem que se posicionar, mas se nós queremos ser líderes do sul global, a gente tem que se posicionar em relação a nós e aos nossos vizinhos. Então, quando o Macron faz esse chamado, eu acredito que ele está de olho nesse protagonismo ambiental que o Brasil sempre teve e agora com o presidente Lula acaba retomando com mais força. Obrigado. Obrigado. Obrigado.